Adriano, quando há gêmeos siameses e um dos indivíduos morre, o outro fica com o irmão morto grudado nele? Pergunta do Victor Correia. É uma pergunta interessante, vamos entender. Bom, quando os gêmeos siameses compartilham de órgãos vitais, como por exemplo o coração e até mesmo o fígado, a morte de um pode sim afetar diretamente no caso do outro gêmeo, que estão interligados por conta desses órgãos vitais. Ou seja, o outro gêmeo, nesse caso, poderia sim acabar morrendo nos próximos dias. Então o procedimento exato após a morte de um dos gêmeos siameses depende muito da complexidade de sua conexão, e claro, de quais órgãos são compartilhados. Em casos onde os gêmeos não compartilham órgãos vitais, ou se a conexão pode proporcionar que eles consigam viver separados um do outro, Então, nesse caso, os médicos podem considerar realizar uma cirurgia de separação dos gêmeos siameses. Mas isso é uma decisão muito complexa, e que depende, claro, de muitos fatores, o que inclui a condição de saúde dos gêmeos siameses que ficou vivo, a natureza da conexão entre eles, entre outros fatores. Então, resumindo, se um dos gêmeos siameses morre e o outro ainda não, esse outro sobreviverá se eles não compartilham órgãos vitais. Agora, se eles compartilham órgãos vitais, os gêmeos, no caso, eles conseguem, aquele que está vivo, consegue permanecer vivo. E aí os médicos estudam a possibilidade de remoção, no caso, através de uma cirurgia.